E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um PodBet, o podcast mais arretado das apostas esportivas. E antes de trazer o convidado da vez para vocês, quero falar sobre os nossos patrocinadores, que sempre fortalecem, que nos ajudam a trazer esse programa para vocês. O primeiro deles é o 888BET, meu site de apostas esportivas, o site que oferece as melhores odds para apostar no futebol brasileiro. Tem um bônus de 100% até 200 reais no seu primeiro depósito e o QR Code vai estar aqui no canto da tela para que você possa abrir sua conta, beleza? Tem a Casa do Apostador, juntamente com o Danilo Pereira ali, trazendo várias informações sobre o cenário das apostas. Tem dicas gratuitas que de vez em quando eu publico por lá e notícias sobre o cenário também. Então você pode acessar o Casa do Apostador na descrição, tem um link. E a Carcará Suplementos, sua loja de suplementos no estado de Segip, beleza? Hoje eu estou aqui com o Beto Trader, seja muito bem-vindo ao PodBet, cara. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Agradeço também aos patrocinadores, claro, por viabilizar esse projeto tão bacana, tão importante para a nossa comunidade, sempre trazendo conteúdo e sem as empresas que apoiam aqui o nosso segmento, não seria possível. Então deixo o nosso agradecimento aí também. Show de bola. Nessa temporada de São Paulo que eu estou fazendo, está vindo muito mais traders esportivos do que panter. No início eu peguei muito panter ali entrevistando a galera, mas agora está vindo muito trader. Ontem eu gravei com um trader, hoje mais um trader, daqui a pouco vai ser mais um trader. O Tadioto, não sei se você conhece. Nossa, gente boníssima. Daqui a pouco ele vai estar aqui e a gente vai poder ver ele. Exatamente. Cara, se apresenta para quem não te conhece ainda, quem é o Beto Trader? Bom, meu nome é Beto Rodrigues, não estou acostumado, primeiro podcast que eu gravo aqui presencial, já gravei de forma online, remota, enfim, então estou tentando me adaptar aqui. Não sei se olhe para a câmera, se olhe para a gente, mas a gente vai se virando. Sou Beto Rodrigues, sou daqui de São Paulo mesmo, trabalho com trader esportivo full time desde o começo da pandemia. Já conhecia o mercado desde 2015, acho que eu comecei, quando eu fui impactado, digamos assim, pelo marketing, não sei se pode citar o nome, acho que o Juju, acho que era o famoso Juju. Sempre ele, né? Sempre ele, acho que muitos. Tem gente que critica um pouco, mas no fundo eu agradeço, porque talvez se eu não tivesse sido impactado naquele momento, talvez não conheceria, ou talvez teria conhecido muito mais tarde, de uma forma até pior, enfim, não consegui muito conteúdo dele na época, mas me chamou a atenção, despertou talvez o interesse. Te apresentou o cenário, você pode conhecer, até porque o marketing que ele usava atraia muito mais as pessoas de fora, né? Exato. E aí quem foi se dedicar a procurar outros caras ali para poder aprender, conseguiu dar prosseguimento. Exatamente. Ficou só nele ali, não sei se deu muito certo. Não, foi exatamente isso. Ali ele me falou, ó, existe isso, né? Falei, pô, então agora eu vou pesquisar um pouquinho mais. Então comecei a procurar outras fontes de informação, cheguei no Clube da Aposta, na época tinha um e-book, acho que era um e-book, baixei o e-book, comecei a ler, daí me interessei até imprimir, eu tenho mais facilidade do físico, de ler livro físico mesmo, então eu imprimi todo o e-book dos caras, comecei a ler ali, só para entender um pouquinho melhor o que era a Beck e o que era a lei, ainda não tinha conhecimento nenhum, né? Enfim, comecei. Como panter ainda no começo, depois conheci o Danilo Pereira, cheguei a conhecer o Danilo Pereira pessoalmente, foi um prazer conhecê-lo, e comecei minha trajetória mais como panter mesmo, né? Então, o primeiro curso que eu fiz foi o do Danilo. O Aposta de Valor. O Aposta de Valor, gostei bastante, foi acho que 2017, 2018, não lembro exatamente qual turma que foi, mas por aí, e não tinha a intenção de trabalhar só disso, ainda não era a minha ideia, né? Eu tinha a minha empresa, trabalhava com turismo, aí chegou a pandemia, o turismo eu, pô, claro que todo mundo foi muito impactado, eu fazia muita excursão, então fazia, o meu turismo era Barretos, Carnaval, enfim, era sempre focado em excursões. Você que organizava tudo isso. Isso, a minha empresa era focada em excursões. E, claro, chegou a pandemia, foi um dos ramos mais impactados, que além de zerar o faturamento, como muitos zeraram, o meu ficou negativo, né? Que eu tinha que fazer os reembolsos. Então, foi complicado. Daí, não deu para segurar. E falei, pô, talvez seja o momento, né? Eu sempre, eu já tinha esse hobby, né? Eu sempre gostei de futebol. E aí, eu tinha esse hobby de acompanhar, sempre gostei de acompanhar também. Comecei a ter uma rendinha extra, digamos assim, aqui na época do Panther, depois um pouquinho do trade também. E falei, pô, se eu ficar esperando agora a pandemia passar, a gente não sabia se ia ser um, dois meses, anos, não vai dar, né? A vida está indo, tenho fila para criar. E falei, pô, vou estudar agora, vou mergulhar de cabeça. E aí, eu já estava, já tinha migrado um pouquinho para o trade, assim, conhecendo. E eu acho que é muito de perfil, né? Sim, sim, com certeza. Não é você que escolhe exatamente o mercado que você vai. Às vezes, você vai se sentir mais confortável de uma forma ou de outra. E aí, eu entrei no Clube da Aposta, no curso do Clube da Aposta, que é o EV+, na primeira turma. Foi bem lá no comecinho da pandemia. Esse EV+, já era um curso de trade ou é um curso de Panther? Era um curso de trade. Certo. Já era voltado, focado mais em trade mesmo. E aí, eu já estava conhecendo um pouquinho mais, já estava me identificando mais nessa forma, assim, de trabalhar. E, cara, eu acredito que ali foi onde virou a chave mesmo. Pô, ali eu achei que valeu a pena me dedicar, investir em mim, ali, conhecimento. E as coisas começaram a acontecer e depois, de forma muito rápida... No começo, é difícil, mas, pô, foi tudo... Foi a melhor coisa que aconteceu, né? Que massa, cara. Então, a bala que vem para o bem, se eu for pensar dessa forma, a pandemia mudou a minha vida. Com certeza. De forma positiva. Antes da pandemia, você fazia recreativamente, como um hobby, né? Mas você não injetava tanto dinheiro. Ou você era mais cauteloso? Bem cauteloso. Eu tentava uma renda extra, mas, eu acredito, se eu for somar tudo ali, mais trocava dinheiro. Mais trocava dinheiro. Tinha um mês, assim, que ganhava um dinheirinho, no outro mês perdia. Então, eu não podia nem considerar como uma fonte oficial de renda extra, digamos assim, porque não era nada certo. Não podia contar, no final do mês vai ter 300 reais ali. Não, não tinha essa certeza. Eu gostava e queria, tinha interesse, mas faltava um pouco, talvez, de coragem, de largar tudo para me dedicar. E para você realmente viver disso, você tem que se dedicar. Precisa de tempo, precisa de estudo. Não basta, ah, eu gosto de futebol, eu entendo futebol. Não é isso. Muita gente quer fazer essa mudança, essa virada de chave de forma forçada, cara. Quer, por exemplo, ah, eu quero viver disso aqui e quer abandonar todo o resto. E você teve que perder aquela outra fonte de renda para focar, de fato, no treino esportivo, buscar conhecimento e colocar em prática. Exato. Foi, talvez, de forma forçada, mas por um fator externo, não é nada que, enfim, foi a pandemia. E acho que eu nem recomendo começar como eu comecei, porque foi muito difícil para mim, porque eu tinha que substituir a minha renda. Eu vivia totalmente, minha renda era 100% daquela atividade que parou do dia para a noite. E, cara, mês que vem a escola está aí, o plano de saúde está aí, enfim, tem que pagar tudo igual. E agora, o que eu vou fazer? Aí, tá, vou para o trade. Mas eu tinha uma pressão muito forte que eu mesmo me colocava, né? Eu tinha um dinheirinho que daria para me segurar pouco tempo. Então, eu tinha esse pouco tempo para fazer tudo e para fazer acontecer. Então, foi uma pressão e acho que o certo para as pessoas que forem começar é começar sabendo que isso vai levar um tempo. Só que o meu tempo era muito curto, então eu tinha que me dedicar muito. A gente ficou pouco tempo sem futebol, logo depois veio a Bielorrússia, né? Isso, isso, isso. E nesse pouco tempo, cara, eu estudava o dia inteiro. Eu pegava, não só do curso, aí eu ficava consumindo conteúdo de todo mundo aí no YouTube, bons e ruins, né? Porque também não sabia diferenciar. Então, eu ficava o dia inteiro, estava ocioso, falei, vou me dedicar nisso, porque quando o futebol voltar, as coisas vão ter que acontecer de forma mais rápida do que deveriam, né? Então, teve essa pressão minha mesmo, mas, graças a Deus. E até uma coisa que eu recomendo, isso eu fiz, e para mim super funcionou. Como eu tinha essa pressão muito grande que eu mesmo me colocava e a necessidade de fazer girar, eu investi também em psicólogo. Então, para mim, ali, eu acho que... A parte técnica, eu vou conseguir, eu vou conseguir desenvolver, eu aprendi no curso, eu tinha bons conteúdos ali para consumir, e eu iria, dia a dia, aprender e evoluir. Mas eu acho que talvez a sua cabeça, a mente aqui é 50%. Com certeza. E aí, essa seria a minha dificuldade. Então, se eu investir na parte técnica, eu teria que investir também na minha mente. E ali, começo, cara, encontrei uma profissional ali que sabia lidar com isso, e fiz, e me ajudou muito. Então, foram bons meses ali, aprendendo o trade, e também ali cuidando da mente, para as coisas conseguirem caminhar. Eu acho que você começou da forma mais certa possível, né? Porque quando o cara vai fazer trade esportivo assim, ele começa com uma pressão muito grande de fazer dinheiro, com ansiedade, com a pressão para dar certo. E você tem que estar bem psicologicamente para a tomada de decisão. Vai vir em fases boas, vai vir em fases ruins, e você, iniciante, você não tem muita experiência para poder superar todas essas fases, né? Então, o que foi que a psicóloga pôde te ajudar, assim, nesse ponto? Foi fundamental. Eu estava ali, financeiramente, quebrado, né? Sim. E até foi engraçado, porque eu assisti uma palestra dela, e ela deu até um voucher, um cupom ali, desconto, né? Para quem quisesse conhecer melhor o trabalho dela. E eu fui lá, mandei um direct, falei, ó, sim, minha situação é essa, essa, essa. O voucher é tal, porque eu preciso de desconto, né, Pedro? Enfim, eu sabia que eu precisava do trabalho dela, e eu também não tinha muito o que investir, mas, enfim, eu teria que investir para colher depois. E o que ela mais me ajudou foi exatamente isso, eu controlar a pressão que eu mesmo me colocava. Ela sabia que não era a condição ideal de eu virar a chave totalmente para o trade, viver full time disso, mas era a minha situação. E, pô, foi fundamental. Ela, desde alguns detalhes básicos, assim, coisas que parecem tão óbvias, mas era, hoje é tão óbvio, na época não era, como, por exemplo, eu trabalhava num escritório, que ele era dentro de casa mesmo, mas ele era totalmente aberto, onde minha filha fazia lição e tal, né? Então, às vezes, eu estava ali, minha filha estava do lado, então ela fazia a lição dela, mas ela pedia ajuda. Ela falou, cara, você talvez tenha que separar isso. Deixe o espaço dela e o seu espaço tem que ser um outro espaço, né? Para a sua filha saber que, quando você está no seu espaço, você está trabalhando. Exato. Não está ali disponível, talvez, ajudar. Embora minha filha seja pequena, eu também tive que conversar com ela. E a psicóloga me assiliou muito nisso. Me orientou a conversar com ela para ela conseguir entender que, ah, o papai está em casa, mas agora o papai está trabalhando, né? Então, claro, numa emergência, você está ali. Mas, coisa mais trivial, ela sabe que, se eu estou sentado ali no meu computador, ela sabe que é o momento de eu trabalhar. Então, foi pouco a pouco que foi ajudando isso. Algumas mudanças que eu fui tomando. Então, eu tinha um quartinho meio afastado, não afastado, mas... Separado, né? É. E eu falei, bom, vou mudar totalmente ele. Ele tinha uma cama, eu tirei a cama, coloquei uma mesa. Então, fiz dali o meu escritório e as coisas começaram a funcionar. Pequenos toques, assim. E uma coisa muito importante que ela falou era de tempo de qualidade. Ela usava esse termo, tempo de qualidade. Então, o que eu tinha antes? Eu estava com a minha filha, então, ao mesmo tempo, ela estava assistindo um desenho, ela estava estudando e eu estava trabalhando, tudo junto. E isso não ia funcionar, não ia dar certo. Então, o que ela falava? Quando você estiver com a sua filha, tenha tempo de qualidade com a sua filha. Se você está com a sua filha, não fica pensando se algum tipster te mandou alguma entrada para correr para fazer. Para com isso, né? Porque, no começo, eu seguia bastante tipster. Sim, sim. Então, para com isso. Então, quando você estiver com ela, esteja com ela. Porque aí ela vai saber que, quando você estiver trabalhando, você vai estar trabalhando, para poder equilibrar isso daí. E foi muito bom. Daí eu tive o tempo de qualidade de trabalho, o tempo de qualidade com a pequena. Enfim. E você, para todo mundo que vai começar a trabalhar home office, ele começa a cometer vários erros. Essa questão do ruído externo, que tem que separar o tempo da mulher, da filha, da casa, do trabalho. E, às vezes, você precisa trabalhar, mas você fica procrastinando ali, fica assistindo. A casa, ela se torna um ambiente que você acaba não sendo tão produtivo. E é um desafio você ser produtivo dentro de casa, né? Exatamente. Porque, pô, você tem muitas fontes de distração ali, né? É. O próprio celular, né? Todo mundo trabalha com o celular, mas dentro de casa, tudo. Qualquer coisinha, assim, pode tirar seu foco. E, pô, talvez o Panther, se ele opera mais pré-live, o foco não é tão fundamental quanto para o trade, que está ali tomando decisões em segundos. Um Panther trabalha pré, ele faz a análise dele, enfim. Mas ele não tem a pressão, ó, decide agora. Sim. É um pouquinho mais tranquilo. Agora, no trade, ainda na metodologia que eu utilizo, segundos. Sai o gol, entra, sai do mercado e não posso vacilar. Evitar o máximo de distrações possíveis. Exatamente. E aí tem o celular, tem o computador, tem várias coisas que atrapalham. E é tempo, né? Não é do dia para o outro, assim, que eu consegui adequar todas as dicas que eu recebi, tudo que eu... Às vezes, eu sabia que eu tinha que fazer uma coisa, mas ainda não conseguia, não estava na minha rotina. E aí você vai evoluindo tecnicamente e também em todos os outros fatores. Muito bom, cara. E além dessas mudanças de performance, de organização, tecnicamente, como foi que você foi para o mercado desafiar ele em busca de lucro? Tá. Tecnicamente. Perdeu. No começo ali da... Que eu entrei na primeira turma do EV+, do clube, eu me sentia tecnicamente inferior aos outros alunos. Foi? É. O bom que você teve um grupo ali, né? Para poder trocar informações. Muito legal. Tinha o curso, tinha as aulas gravadas, mas tinha o Discord. E além do Discord, trocando ideia o tempo todo. E não era um curso voltado para iniciantes. Mas como eu vim do Panther, como trader, eu ainda era um pouco iniciante, eu me senti muito para trás. Eu falei, pô... Sabe quando você se sente? Eu sou fraco aqui, né? Faz parte. Mas vou me dedicar mais porque eu vou buscar esses caras. Coloquei na minha cabeça que eu ia buscar e estudar. Se fosse necessário estudar o dobro, eu ia estudar o dobro. E vou absorver tudo o que os caras falam, não só os professores, mas o pessoal, o que eles falam ali eu vou absorver. E tinha isso na minha cabeça. E também ali, a gente teve a opção de trabalhar um pouquinho o mercado de gols, um pouquinho de match odds. Então, eu fui tentando buscar. Então, eu fiquei um pouquinho em cada sala. Ficava um mês aqui, outro mês ali. E me dedicando, me dedicando. E aí, até que sei... Acho que é aquilo que eu comentei no começo. Parece que é o perfil de cada um. E foi o ano que eu me identifiquei. Eu tentei trabalhar under também, mas... Até que estava ganhando dinheiro, mas não estava confortável. Sei. Sabe quando você fica ali estressado pra caramba? Puta, você sai o gol e a... E no under, principalmente, né? Não vai. Ali o coração ia a mim. Eu falei, pô... Eu posso ganhar dinheiro aqui, mas eu morro muito cedo. Aí dá. Enfim, meu perfil ali não bateu. E daí, depois, quando eu fui para o match odds, trabalhei bastante com o Gabigol, com o Tavares na época. Porque eles trabalham no match odds. Trabalham no match odds. O Tavares acho que não opera mais tanto. Está mais cuidando da empresa mesmo como um todo. Mas foram meus principais mentores, digamos assim, né? Agradeço muito aos dois. Tavares e o Gabigol. O Gabigol acabou se tornando um amigo pessoal meu. Como coincidentemente a gente torce para o mesmo time. Então, a gente acabou indo para o jogo junto. Temos esse costume de ir para o jogo junto. Então, quando ele vem para São Paulo, a gente se encontra. E foram os dois que eu mais aprendi. Porque bateu, né? O que eles fazem era algo que eu consegui fazer confortavelmente. E, ainda assim, eu pegava as dicas dele. Mas isso não significa que eu trabalho igual a eles, né? Enfim, eles me ensinaram. E aí você começa a modelar. Sim, sim. E depois a gente acaba virando parceiro mesmo. Porque eu passei a dar uns toques para os caras. E se fizer isso? E isso? Enfim, acabei desenvolvendo a minha própria metodologia. Sentei uma vez, chamei o Tavares para conversar. Falei, pô, o que se a gente fizer isso? E ele, ah, faz sentido. Comecei a fazer, comecei a volumar. E, pô, deu certo. E tanto cresci ali que, na segunda, terceira turma, recebi o convite para ser professor já. Então, eu me via como um dos piores alunos, mais fraco tecnicamente. E me dediquei tanto que, na turma seguinte, o clube já me contactou e falou, pô, você quer trabalhar com a gente? Vamos apoiar as próximas turmas. Que massa. E as coisas começaram a acontecer. Mas graças para a dedicação, né? Com certeza. Uma coisa que muita gente acaba querendo fazer é pegar uma metodologia de alguém e querer fazer tudo igual. Odds, gestão, campeonatos que o cara opera. Quer fazer tudo igualzinho ali e acha que vai dar certo. Acha que vai dar certo com ele, né? Como é que você avalia a situação? Para mim, não funciona. Já tentei. Inclusive, até hoje. Não é que eu tento copiar. Eu pego como base e aí vou adaptando. Porque hoje eu estou tentando desenvolver uma nova metodologia. Um rapaz que eu conheci, Gustavo Bicalho. Não sei se você... Pô, cara, genial. Tem um trabalho muito bom. E acabei conhecendo ele no congresso que esteve agora lá em Recife. Conheci pessoalmente, comecei a conversar. E eu peguei o que ele trabalha e falei, pô, vou tentar adequar isso da minha forma, né? Não é exatamente igual que eu vou ganhar dinheiro. Não que ele esteja errado. O resultado dele é excelente. Então, ele está certo. Mas o certo dele não é necessariamente o meu certo. Talvez eu tenha que adaptar. Que é justamente o que você perguntou. Eu acho que as estratégias que já existem, que são validadas, que são lucrativas, estão aí para ser copiadas, sim. Mas sempre adaptadas ao perfil de cada um. Cada um é cada um. Não tem jeito. Ninguém vai clicar para você. O Gustavo não vai chegar aqui no meu mouse e falar, ó, clica agora. Sai agora. Não é assim. Então, eu vou ter que ver o momento. Eu vou ter que entender para eu poder fazer. E é até curioso que lá no começo, eu me sentia muito seguro entrar, quando o Tavares também estava na sala. E eu podia até falar uma leitura que eu tive do jogo, mas parece que eu precisava de um aval. Parece que eu precisava... Pô, eu também acho isso. Aí eu entrava. Só que, pô, eu não vou trabalhar a vida inteira com alguém do lado. Então, eu precisava me destravar. E aí, com a experiência, pouco rápido, foi tudo muito rápido. E eu falei, não, eu vou entrar nisso. Beleza. E se as pessoas concordarem ou não, eu vou entrar, porque a minha convicção diz para eu entrar. E aí que as coisas começaram a funcionar. Então, eu peguei um método que funcionava para eles e, a partir do momento que eu... Talvez uma alteraçãozinha aqui, outra ali, as coisas começaram a acontecer. E de um método que eles tinham, eu desenvolvi outro completamente diferente. E aí, sim, esse eu posso chamar de meu e é meu jeito. E aí, outras pessoas que eu ensinei, com certeza elas também fazem algumas adaptações para poder ser lucrativas também. Que massa, cara. E hoje você ainda trabalha para o Clube da Aposta? Faz essa prestação de serviços ou faz por conta própria? Não, hoje o Evermais, da forma como ele foi descontinuado, que era um futuro, mas depois mudou completamente o sistema. Eu ainda frequento o Discord, às vezes quando encontro algum pessoal lá, mas já não nesse sistema de turmas. Vai entrar agora uma leva, acompanha eles, mudou bastante lá. Que massa, cara. E como é a sua rotina de trabalho hoje? Quantas horas por dia você trabalha? Quanto tempo você passa ali? Bastante, cara. Hoje comecei a gravar, comecei a gerar conteúdo, então sempre começo o meu dia gravando alguma coisa, subo para o YouTube. E depois disso, analiso, na verdade não analiso os jogos, da forma que eu trabalho, não preciso fazer uma análise pré. Eu analiso mais a agenda, o que vai ter, quais serão os melhores horários para eu poder sentar hoje. E vamos embora. Beleza, normalmente é a tarde, então de manhã. Faço tudo o que tenho que fazer, academia, gosto de jogar futebol, vou pela manhã. De manhã praticamente não tem jogos, né? Não tem muita coisa. Eu gosto de pegar o comecinho da manhã, bem cedinho mesmo, às vezes jogo das seis, das sete, quando tem Austrália, Coreia e Japão. Mas daí eu trabalho, fico das seis às oito, assim, paro, faço tudo. Tem que acordar cedo, né? É, já tenho esse costume, né? acordar cedo para mim nunca foi um epicínio. Dorme cedo também? Não. Não? Dorme pouco. Dorme pouco. Dorme pouco. Mas terão cochila tarde para repor? A qualidade é pelo menos uma meia parinha, mas não é muito comum também. E o que você aconselha para o pessoal para aproveitar essas oportunidades logo cedo? Conheço várias e várias pessoas que têm perfis e perfis. Tem caras que acordam dez horas da manhã, já tem caras que acordam muito cedo mesmo. Mas você já come, já vai direto para o PC, toma um cafezinho? Tomo um cafezinho, acordo, pelo menos ali eu tomo, como alguma coisinha, pego um leite, enfim. E aí eu já sento, porque é uma hora que rende bem. E também é uma hora que eu já... Minto, muitas das vezes eu levo minha filha para a escola, aí sim, quando eu volto, aí já está aquele silêncio em casa, aí eu já sento ali no computador, já pôr gravar tudo o que eu tenho que gravar. Quando eu termino de gravar, subiu o vídeo, pô, agora eu estou tranquilo. Aí eu vou ver a agenda, aí eu saio, vou jogar futebol, vou para a academia, e aí depois eu busco minha filha na escola na hora do almoço, dou o almoço para ela, aí terminou de almoçar, daí ela já faz a liçãozinha dela sozinha, brinca com as amiguinhas, e aí eu começo. E final de semana que é mais puxado para mim. Então, eu já tenho... na minha rotina que o sábado, praticamente o dia todo. Como eu sou separado, então a minha filha fica um dia com cada. A gente tem uma relação ótima, eu e a mãe dela temos uma relação ótima, e a Laís fica um dia comigo, um dia com a mãe, então a gente já sabe que sábado, na grande maioria das vezes, fica com a mãe, porque é o dia mais puxado. E aí sábado eu fico, a hora que acordar, até a hora que aguentar, eu vou embora para aproveitar o máximo possível. E daí no domingo já brinco mais com ela, enfim, a gente vai se adequando. Você ganha percentualmente falando, mas quanto mais você clica, ou às vezes pode ser um dia na semana que você faz poucos jogos e ganha bem? Porque, por exemplo, você trabalha pouco durante a semana, assistindo jogos, é mais no final de semana que você fica praticamente o dia todo. Então, esse dia todo que você fica, compensa na maioria das vezes, ou tem aquele dia que, poxa, eu perdi o dia todo aqui trabalhando? Cara, já teve sábado, eu passei o sábado inteiro e terminei negativo. E a primeira coisa que pensa na minha cabeça é, pô, e se eu tivesse passado o dia inteiro no parque com a minha filha? Teria sido muito melhor. Teria, mas quando eu acordei, eu não sabia o que iria acontecer. E se todos os sábados eu parar de trabalhar, não vai dar. Então, eu tenho que lidar com isso. Mas eu sei que se eu termino um sábado negativo, ele vai ser um sábado, e que daqui a pouco, quando eu for ver os 52 sábados que tiveram no ano, e somar os sábados de todos eles, vai ser extremamente positivo. Então, é continuar fazendo a mesma coisa. E com relação ao volume, não é nem o volume de tempo. Como no sábado tem mais jogos ao mesmo tempo, hoje eu consigo trabalhar oito, às vezes até dez jogos ao mesmo tempo. Que massa. Então, eu consigo otimizar. A minha hora no sábado me paga muito mais do que a minha hora numa quinta-feira, porque eu consigo comer mais jogos ao mesmo tempo. Por isso que eu prefiro ficar ali o sábado o dia todo mesmo. Financeiramente falando, o sábado equivale a três dias e meio da semana, na média. Muito bom, cara. E qual é a estrutura que você tem hoje de setup para poder conseguir assistir de oito a dez jogos por dia? Legal. Foi evoluindo, né? Claro que a stake foi subindo, a banca foi crescendo, e me deu condições de investir um pouco mais também. Então, hoje eu fico com o meu notebook ainda ali. Talvez em breve eu vou trocar, colocar um PC mesmo. Mas hoje eu tenho o meu notebook, tenho três telas. Então, os três monitores ficam ligados. Dois deles são os principais. Eu deixo um para todas as streams. E um espaço vazio para onde eu vou abrir o mercado. Então, ficam todos os mercados minimizados em cima de cada stream. Eu tenho todo o esqueminha lá, tudo pronto. E se eu mexo naquilo, parece que eu fico perdido. Onde que está? Então, é tudo certinho. Acostumou ali com layout, né? Aí, quando eu preciso mudar de layout por algum motivo, aí vai uma semaninha ali para me adaptar. Mas, enfim, fica todas as streams, o mercado sempre minimizado em cima de cada stream. Eu só uso o mercado do Meteor. Então, quando eu vou abrir o jogo, eu abro a stream, abro o mercado respectivo. No outro monitor, eu fico com o software normal, alguma coisinha que eu vou vendo. A 3C5, eu uso, às vezes, mais como referência, vejo como estão as odds, tá? Então, eu deixo ela sempre aberta, já favorito os jogos. Sufa Escort também deixo sempre aberto, já com jogos favoritados também. E aí, vou indo. Saiu o gol em algum jogo, eu já corro naquele mercado, tem um espaço específico para quando eu maximizar o mercado, ele vai ocupar aquele espaço ali, clico, saio, minimizo de novo. Próximo gol. E aí, vamos. Que massa, cara. Você tem as ferramentas que você utiliza, não sei se você tem parceria com alguma, mas se quiser citar os nomes que o pessoal gosta de saber, aquelas que funcionam, né? Que tem um preço bacana também. Hoje, eu utilizo a stream, a Small Delay, tenho parceria com eles. Então, para mim, ela é muito boa. Utilizo também a BLL. Por que eu tenho as duas? A BLL não tem parceria, mas, perdão, utilizo também porque, às vezes, um jogo ou outro que uma não cobre e que está com boa liquidez, pela minha instante, hoje, me possibilita ter as duas financeiramente e vale a pena, porque, às vezes, um jogo a mais que eu pego já compensou. E tem daquelas também que, às vezes, um jogo está com delay menor em uma do que em outra, né? Exatamente. Então, se eu estou com poucos jogos trabalhando, eu até abro as duas, pô, essa aqui está melhor aqui, vamos embora, vamos fazer por aqui. E, de software, eu utilizo o Layback ainda. Sempre me atendeu, eu utilizo até a versão antiga deles, eles atualizaram. Sim, sim. Mas, que então... Deixa eu colocar aqui para você. Bem acostumado? Obrigado. Então, adaptado ali ao Layback, que, para mim, ele atende perfeitamente bem. Custo baixo, foi por isso até que eu comecei com ele. Já utilizei outros, até um pouco mais caros. E, depois, quando eu tentei até voltar para o Geeks, o cara estava tão adaptado à cabeça, o software é assim, e fiquei no Layback, para mim funciona super bem, adquirir a licença vitalícia e vamos embora. Que massa. E o que eu tenho, cara, hoje, de investimento em software, seria a Stream, o software, só. O Zava Radar já não utilizo mais, está bem tranquilo mesmo. Então, tem investimentozinho, sim. O meu investimento é mais em equipamento para conseguir, às vezes, ter as 10 strings abertas e não travar. Então, eu fui fazendo upgrades aí no meu equipamento, pouco a pouco, para ele acompanhar. Tem várias formas de se trabalhar no mercado, né? Tem caras que trabalham mais com a leitura de jogo, tem caras que trabalham mais com a leitura do mercado, das odds, e já tem outros caras que vêm estatísticas e vão operar. Você é o cara que faz mais a leitura de jogo, a leitura de mercado, ou se apoia também em estatística? Leitura de mercado. Até no começo, eu achava que não seria assim. Mas hoje, eu vejo que o meu negócio é leitura de mercado, porque eu tento pegar a máxima oscilação possível no menor tempo possível. Então, é mercado. Claro, eu preciso estar com o jogo aberto, porque eu tenho que minimizar o meu risco. Eu sempre trabalho depois de um gol, depois de um evento relevante, seja um gol, um cartão vermelho, enfim. Mas, se sair o gol, eu tenho que... O mercado fecha, assim que o mercado voltar, eu já tenho que entrar o mais rápido possível. E aí, claro, lendo o mercado, tento também uma ideia de precificação. Isso até me ajudou bastante. A base que eu tinha lá do Danilo também, tendo uma ideia de onde esse mercado vai se estabilizar para eu conseguir entrar um pouquinho acima em beck, um pouquinho abaixo em lei, e fechar ali quando ele se estabiliza. Mas, tudo muito rápido. Então, é a leitura do mercado. se eu vejo que o mercado não está bom para fazer a minha entrada, o meu ajuste ali, eu já não faço. E o jogo, o que eu tenho de ler do jogo é o que está acontecendo. Mas não preciso fazer a leitura tática do jogo. Ah, meus laterais estão avançando um pouquinho mais. Não. Para mim, não. É simplesmente o time deu a saída e já está... O time que deu a saída já está querendo empatar ou não. Enfim, é isso. Mas é uma leitura de jogo básica. O trabalho mesmo é no mercado. Você considera, assim, conhecendo várias formas de se trabalhar. Você pode trabalhar esperando o gol sair, a favor de um gol, contra, a favor do tempo, esse tipo de coisa. A forma de você trabalhar é fácil? Você se considera fácil ou é complicada? Extremamente fácil, cara. Na verdade, o difícil foi desenvolver. Sim. Depois que eu consegui desenvolver, validar, já são anos, né, nessa... Fazendo a mesma coisa. Eu faço exatamente a mesma coisa. O que mudou foi só a stake. Um pouquinho. Eu normalmente cresço ela 10% ao mês. Então, bem gradativo para não sentir o baque também. Mas eu acho extremamente simples. Tanto é que eu tive alguns alunos de algumas mentorias que eu já fiz que não é que não conheciam o trade, que não conheciam o futebol. Então, coisas básicas. Fui ensinando algumas coisas. As pessoas não sabiam como funcionava o VAR, o que era o VAR. Claro, quando chegou o VAR, mudou um pouquinho. Então, algumas coisas a gente teve que se adaptar. Mas é tão básico, a forma que eu trabalho é tão simples, objetiva, que as pessoas que não conhecem o futebol, se elas conseguirem entender o básico, ela vai aplicar e ela pode ser lucrativa. Fazendo uma adaptação ou outra, claro, mas ela consegue. Muito bom, cara. Tem pessoas que gostam de trabalhar esperando o gol, né? Eu acho que é muito mais emocionante você ver um time melhor ali, aí pegar um beck e sair o gol, você encerrar. A sua forma de trabalho acaba não tendo tanta empolgação nesse sentido, porque você... Talvez seja na hora que sai o gol. Aí você vê, não, que surgiu a oportunidade. Como é que é esse lado? Exato. Não tenho a visão de... Muitas vezes eu nem vejo o gol, eu vejo que saiu o gol, saiu o gol, eu vou tão focado no mercado que eu paro de olhar a stream, como foi o gol, quem fez o gol, muitas vezes eu nem vejo. Mas eu não tenho essa emoção de estar buscando o gol. Claro, quanto mais gols, para mim é muito melhor, eu prefiro jogos over, não porque eu preciso do gol, mas porque eu vou ter mais oportunidades. Sim, sim. Então, para mim isso é importante. Quanto mais gols, ótimo. Trabalhei bastante, série B da Itália, saia muito gol, enfim, parei de trabalhar um pouco a La Liguinha, a La Liga 2, que eu gostava de trabalhar antes, porque o volume de gols é um pouquinho menor e tem menos oportunidade por isso. Mas não que eu busque necessariamente o gol. Às vezes a gente fica muito ocioso, às vezes eu estou com seis jogos abertos e acabo o primeiro tempo seis, zero a zero. Pô, não fiz nada. É chato, né? É chato, eu ia postar ali da sua metade, mas prefiro que saia uma porrada de gols. E é engraçado, às vezes está seis, zero a zero, e aí começa o segundo tempo e sai três gols ao mesmo tempo. E às vezes... E como é que você se comporta em relação a isso? Então, é, isso foi algo que eu fui evoluindo também. No começo eu queria pegar os três, né? E às vezes hoje é melhor eu focar em um, talvez dois. Sai exatamente ao mesmo tempo o que acontece. Às vezes dois gols ao mesmo tempo, super normal. E eu prefiro agora focar em um, mesmo que o outro gol talvez fosse me pagar mais, mas o primeiro que eu abri ali, o primeiro que eu abri o mercado, vou tentar entrar e sair nele, para depois olhar o segundo. Não dá tempo de você olhar os dois e comparar qual seria melhor? Ou não tem como fazer isso? Não, comparar não. O que dá é eu tentar entrar nos dois e aí um que eu conseguir entrar, o outro não, então esse daqui eu já descarto e foco na saída desse que eu entrei. Mas eu não consigo... Pô, se eu pegar um gol no jogo da Inter, vai ser melhor do que eu pegar o gol no jogo do Barcelona. Não. Então, depois que eu... um entrou, outro não, aí sim. E o que eu consigo filtrar, por exemplo, o jogo que já está 2x0, 3x0, vai diminuir a minha margem de lucro depois. Então, se um jogo já está 2x0, não na hora do gol. Eu já descarto ele e prefiro pegar um jogo empatado. Porque aí eu sei que minha margem vai ser um pouquinho maior. Aí eu vou filtrando um pouquinho os jogos. Isso, claro, num dia que tem muitos jogos acontecendo ao mesmo tempo. Muito bom, cara. Eu já entrevistei 60 pessoas aqui no PodBet e a sua estratégia é diferente. É diferente. E chama a atenção também, dá vontade de tentar fazer isso dentro do mercado também. Vamos conversar e eu te dou uns toques. Mas você tem outra metodologia também que você faz, que você aplica no trade ou até nas apostas? Tenho. Tenho o método de bônus que é super tradicional. Muita gente já utilizou, acho que principalmente no começo da trajetória de cada um. Ganhar um pouquinho de bônus aqui. Enfim, para ir crescendo a banca, para ir aprendendo. E eu fiz isso um pouquinho lá no começo, depois completamente descartei e depois começou a surgir tanta casa, tanta casa oferecendo bônus. Eu falei, pô, por que não tentar aproveitar essa situação? Então, o que eu pensei em fazer? Cara, coisinha básica que com certeza tem muita gente no YouTube ensinando a fazer. Pega o bônus, trabalha junto com o bônus e com a Betfair. Certo. Ah, mas não pode fazer arbitragem. Não é exatamente uma arbitragem, né? Mesmo porque você está na exchange e em uma casa. Seria, não seriam duas casas, enfim. Mas seria basicamente você pegar o bônus, uma casa que oferece R$300 de bônus, exemplo. Você depositou, o que oferece é 100%, até os R$300. Sim. Então, você depositou R$300, você já está com R$600, mas naturalmente você não pode sacar R$600. Tem que cumprir o rollover. É, tem que cumprir o rollover, senão você descobriu a máquina de dinheiro. E aí, como cumprir esse rollover? Faz um back, possivelmente, ali na casa, faz o seu leio na Betfair. Beleza. Com a ideia sempre, pelo menos a minha ideia de levar para a Betfair, já fica mais tranquilo, perco o dinheiro na casa. Vou perder um percentual nessa transferência, digamos assim, mas vou perder... Do Juicy, né? É. Mas o que eu vou perder é do bônus. Então, se eu, dos R$600 que eu tenho na casa, eu transferi R$500 para a Betfair, está lindo, porque eu depositei R$300 na casa. Então, desses R$300, me viraram R$200 de lucro líquido. E eu comecei a fazer isso em algumas casas, começou a dar certo. Para as casas, eu sou até um bom cliente, porque eu só perco lá. Eles gostam de mim. Depois de um mês, dois meses, chego em mim, quer voltar? Volto, sem problema nenhum. Oferecem um novo bônus, eu tento aproveitar. E faço, cara. Faço isso, trabalhando completamente dentro das regras, trabalhando, apostando, entre aspas, nas casas de apostas, e aproveitando, tentando levar esse bônus, além do meu depósito, para a Betfair. Você analisa os jogos, você pega opções melhores para a Betfair, ou você faz aleatório? Vou aqui apostar de um lado e aqui do outro, ou você vê o valor? Não, aí você... Tudo bônus, né? Não, aí eu analiso. Pega um software mesmo que escaneia as odds, e aí também já é um investimento que eu faço, para ele poder me indicar quais jogos teriam a melhor relação possível, qual jogo que vai ter o menor juiz e que eu vou perder o menor percentual para fazer essa transferência. Dá para sempre ganhar fazendo isso ou vai ter situação que você vai perder? Dá para ter uma média de quanto você ganha, geralmente? Você perde um percentual do seu bônus. Sim. Você não perde o seu dinheiro principal. De qualquer forma, você recupera o investimento. Exatamente. E eu sempre... Tem muitas casas que dão free bet, por exemplo. Aí, o que eu faço? Qual a minha estratégia? Se eu pego uma free bet de 100 reais? Eu não pego essa free... Muita gente faz, ah, vou fazer uma múltipla e colocar free bet. Já fiz isso também, tentar acertar uma odd de 7, uma odd de 8, enfim. Ou muito mais. O que eu pego com a free bet? Eu sempre transformo essa free bet de 100 reais em uma odd de 1,7 de certeza absoluta. Eu prefiro. Então, se eu tenho 100 reais de free bet, em vez de tentar transformar em 500, eu prefiro transformar com certeza absoluta em 70. Porque aí, todas as free bets que eu ganhar, eu vou pegar pelo menos 70% dela. E justamente fazendo essa transferência. Mudo um pouco o cálculo, a forma como você calcula muda, mas tem calculadoras também disponíveis aí. E faço a mesma coisa. Back na casa, o Lay na Betfair e qualquer resultado, aquele valor que eu tinha de free bet, eu tenho 70% dele como lucro. Que massa, cara. Muito bom. Então, quando você pega um bônus de 300 reais até 300, ele vai para 600, 100% até 300. 600. Quanto você coloca na Betfair para poder transformar isso em dinheiro real? Vai dar odd. Vai dar odd. Usa a calculadora para isso. Mas quanto maior a odd, naturalmente, maior a chance de ganhar na casa, de perder na casa, perdão, e ganhar na Betfair. Só que maior vai ser o meu investimento na Betfair também. Porque eu vou ter que pegar um Lay numa odd um pouco mais alta. Então, se eu pego um Lay a 4, já vou precisar colocar um pouquinho mais de dinheiro. Se eu pegasse um Lay a 2, eu coloquei 300 na casa, coloco 300 na Betfair. Só que a chance também fica equivalente. Como eu quero sempre ganhar na Betfair, aí eu pego odds um pouquinho mais altas, mas também preciso colocar mais dinheiro na Betfair. Excelente. E qual é a gestão de banca que deu certo para você em relação à stake utilizada? Quantos por cento? Agressivo. Eu sou extremamente agressivo. do trade, né? Porque não dá para falar da gestão do bônus. Não, é em relação ao trade. No começo, eu trabalhava com percentuais e isso foi mudando. Quando eu cheguei nesse meu método do ajuste, eu já cheguei a falar isso. Não foi num podcast, foi numa live que acho que o clube fez e o pessoal começou a me chamar de louco no chat. Foi? Cara, a minha stake hoje é um terço da minha banca. É extremamente agressivo. Pô, trabalha com 33%. É, trabalha com 33%. Por quê? Porque eu coloco um terço no mercado, mas eu sei que o meu red, percentualmente, tanto o meu red quanto o meu lucro, ele é muito baixo. Porque eu pego um ajustezinho ali, eu saio o gol, como que eu trabalho? Se a odd vai se equilibrar a 3. Se eu precifiquei, se eu sei que a odd tem que ir a 3. O mercado nunca vai tentar mostrar ali, né? O mercado nunca vai sair de 1.80 e ir para 3, tipo, subir um degrau. Está reto? Não. Ele vai sempre dar aquela balançada. E geralmente, você pega quantos ticks? Dois, três ticks para cima ou para baixo. Então, se ele tem que vir a 3, eu posso entrar talvez a 3,20 ou tentar entrar 2,80 para fechar a 3. Então, esse percentual é pequeno. Isso me possibilita poder entrar com um terço da minha banca, porque se eu tomar o red, eu vou tomar um red de 1% da minha stake. Então, eu estou perdendo 1% dos 33%. É baixo. Então, por isso que a gestão é um pouco diferente. Então, utilizo uma stake grande, dá para eu trabalhar assim, consigo trabalhar com conforto, com o máximo de cuidado possível, porque eu não posso tomar o gol. Se eu tomar o gol, o red realmente é muito grande. E também, se eu tomar o gol, o lucro também é muito grande. Mas é uma coisa fora da curva. É raro. Tanto pegar quanto tomar, é muito raro, porque eu tenho que ser muito rápido. O cara está comemorando o gol, eu já tenho que estar pensando em sair do mercado. Porque você acaba querendo ou não, não seria essa palavra segura, uma entrada segura, mas é um ajuste pequeno, que te coloca no risco baixo. É por isso que você consegue assumir um risco baixo. maior colocando. Tanto o meu lucro quanto o meu prejuízo vai ser muito baixo percentualmente em relação à stake, por isso que a minha stake é muito maior. Mas não é seguro, porque eu posso tomar, na verdade, não é que eu posso tomar o gol, mas o mercado pode vir contra a minha posição, contra a direção que eu imaginava que ele fosse. Eu imaginei que ele ia estabilizar 3%, mas na verdade ele vai estabilizar 2,80%. Às vezes eu posso tomar um redzinho aí, mas aí vai ser 1%, às vezes eu pego 0,5%, 0,3%, mas, claro, com o crescimento e também já nesse tema de gestão de banca, quando eu cresço, quando eu subo a minha stake, eu sempre fiz isso de forma muito gradativa. Então, eu começo o ano, eu faço meu planejamento, se eu estou começando agora com 1.000 dólares, trabalho ainda em dólar na Betfair, eu quero chegar a 2, eu não vou subir para 1.500 no mês que vem. Eu sempre fiz de 10 em 10%. E, cara, no longo prazo, 10% é um absurdo. Você faz esse ajuste a cada 10%. É, mensalmente eu subo 10%, então a minha banca tem que crescer também 10%, acima disso é o meu pró-labore, digamos assim, e vou crescendo. Com isso eu não sinto o emocional de clicar no mercado. Às vezes, no primeiro dia de cada mês, eu vi que eu coloquei um pouquinho a mais, mas, cara, é 10% do que você fez no mês passado inteiro. Então, a cabeça está preparada para aquilo lá e gradativamente vai crescendo. É isso que é as apostas e o trade, você poder gerenciar riscos. Você tem que gerenciar o risco para tomar uma decisão e para quanto colocar o dinheiro apostado também. Exato. Você utilizando um stake de 33% e ajustando o seu stake a cada 10% é a forma que dá certo para você. Se você fosse indicar para a galera, você indicaria a mesma forma ou tem alguma coisa padrão assim médio para o que geralmente o pessoal poderia fazer? É perfil. E quando eu comecei, eu não comecei também com 33%. Eu comecei com bem menos. Então, eu fui validando. E vendo que poderia subir mais. E aí eu vi o que eu fazia no começo com 5%, fui para 10% e eu estava com muito dinheiro parado ali. Então, por que esse dinheiro todo que está parado, será que é melhor eu tirar a tela da Betfair e deixar ele em uma renda fixa? Estava ali ocioso. E eu comecei a pensar quantas stakes eu vou usar ao mesmo tempo? Você só usa uma. No máximo 3%, às vezes, porque pode sair gol no outro jogo também e se eu cliquei aqui o dinheiro está preso, digamos assim. E mais do que 3 gols ao mesmo tempo, se eu for pegar, eu não vou conseguir. Então, 3 para mim é tranquilo, é o suficiente. Mas isso foi se moldando. Aí eu cheguei ao ideal, que para mim, o ideal hoje é de 33%. Já foi de 20%, já tive 5 stakes, já foi até de 10%. Mais do que 33% eu não vou conseguir porque eu vou ficar preso também se saírem 2 gols. Então, eu cheguei no limite, digamos assim. Mas é perfil. Não vou falar para você que está começando. Ah, começa com 33%. Otimiza seu dinheiro. Não. Vai mais devagar, aprende, depois que validou, você vai encontrar qual é a melhor forma para você. Com certeza. Muita gente ainda quebra a banca, por aí. Até entender esse lado da gerenciamento do risco, ele tem que, primeiramente, não quebrar. Então, o que você aconselhe para a galera não quebrar a banca? Cara, eu quebrei lá no começo, ainda como o Panther, acho que a grande maioria, o que eu recomendo para quem está começando, comece com pouco. Não vou nem falar como não quebrar, é falar, você vai quebrar, então quebre com pouco. É melhor quebrar logo no início que você está ali com pouco. Exatamente. Então, vai com pouquinho, quebra, porque você vai aprender. Todo mundo está aqui para aprender. Por mais que você tenha excelente conteúdo, excelentes professores, na prática é diferente. Na hora que você clica, é um pouquinho diferente. Então, vai com pouquinho. Às vezes, você vai clicar errado, já aconteceu isso comigo, já cliquei em jogo errado, abri a ladder errada, saiu o gol do Real Madrid, eu cliquei no jogo do Barcelona, perdi um bom valor ali, enfim, mas enfim, são erros que acontecem. e, óbvio que qualquer professor vai falar, clique no jogo certo, é óbvio isso, mas na prática você vai errar, então vai com pouquinho, que você vai quebrar, eu acho que faz parte do seu aprendizado, talvez seja a exceção da exceção, que é alguém que não quebre, e quebrar faz parte, faz parte de você, perder faz parte, o head faz parte, às vezes é no head que eu aprendo até mais, é no head que eu falo, por exemplo, eu sempre tento entrar prioritariamente no lei ao empate ou no lei ao underdog, porque a chance de tomar um gol de rajada é mais fácil que o favorito empata logo na saída do que o underdog, então são coisas que a minha cabeça já foram entendendo e eu fui modelando, você vai aprendendo, então eu já prefiro clicar no lei ao underdog, e é coisa que a pessoa que está começando vai aprender com o tempo, mas vai errar, então vai com pouquinho, você vai quebrar, mas não desista, vem de novo e deixa as coisas acontecerem naturalmente. A ansiedade da galera é no valor apostado, quanto eu devo iniciar de banca, qual o valor ideal para poder iniciar, você já falou que quanto menos é melhor, mas muita gente tem um sonho, por exemplo, mil reais de banco, talvez mil dólares, você acha que é um valor interessante já para trabalhar? Eu acho que para começar, quem está começando agora, até menos, talvez 200, 300 reais, e também não adianta você começar com, não começar com 10, mas, sei lá, com uma banca de 10 reais, se você for fazer uma stake de 1%, você vai começar com muito pouco, porque não que você, ah, eu vou ganhar muito pouco, então não vale a pena para mim, eu acho que você sempre tem que pensar no ganho percentual, não é isso, mas você não está aprendendo o seu emocional se você está com risco de 10 centavos, se você perder, perdeu, então, deixa lá, tomou o gol, tudo bem, ah, perdi 5 centavos, então, talvez você não vai dar o mesmo valor, a menos que você tenha uma mente tão avançada de conseguir dar valor percentual, trabalhar com centavos, aí sim, mas eu acho que você não vai conseguir, então, talvez eu tenha que ter uma stake ali, pelo menos, uns 200, 300 reais, para começar com dinheiro que você pode perder e saber que você pode perder esse dinheiro e talvez tenha que recolocar e recomeçar, enfim, que faz parte, mas que você sinta o emocional também de estar perdendo dinheiro, porque eu acho que o seu emocional vai ser trabalhado e vai ser desenvolvido se você, de fato, sentir que você perdeu algo, porque faz parte. É, é até, para você apostar valores altos, você tem que passar por valores baixos, e quando você está em valores baixos, às vezes você não respeita, não faz o que tem que ser feito, porque você não dá valor, aquele valor baixo de stake. É difícil, e aí, o que eu faço? Mas você vai ter que saber lidar e crescer gradativamente de preferência, porque aí sim, da mesma forma que você está ganhando 5% aqui e você crescer gradativamente, você vai ganhar 5% lá na frente, daqui um ano, daqui dois, enfim, mais, e esse 5% vai ser extremamente relevante na sua fonte de renda. com certeza, e começar pensando na renda extra, não pensar em viver disso logo de cara, porque é um processo que o cara tem que passar até chegar a esse ponto. A menos que tenha uma pandemia, e agora, o que eu vou fazer? A escola está cobrando. Muito bom, cara. Você falou que cria conteúdo também, né? Por que você resolveu criar conteúdo? Cara, comecei a criar conteúdo porque a primeira ideia que eu tive foi de criar um conteúdo totalmente diferente, não conteúdo técnico, você tem muitos por aí bons e ruins, então, cabe a cada um diferenciar, saber quem realmente está trazendo um conteúdo legal, mas eu quis trazer um conteúdo mais divertido, digamos assim, eu quis trazer mais o trader, o panter, o apostador, enfim, como humano e não como profissional. Então, vamos conversar, por exemplo, fiz com o Netuno, a gente ficou falando do Grêmio o tempo inteiro, então, a gente não falou ali, fiz uma entrada, back, por causa disso, disso, disso. A gente falou de qual foi o dia que ele mais chorou no estádio, qual a derrota que ele não esquece, que ele ficou puto, ou o contrário, o primeiro grenal dele, enfim, esse tipo de conteúdo, então, não é um conteúdo maçante, é mais um conteúdo quando você quer talvez dar uma relaxada, você põe lá e assistir, porque é legal, porque é um cara que você... Netuno foi um exemplo, mas, enfim, tem outros antes, inclusive, fica o convite, vamos gravar. Aí você já me chamou e eu não participei, acabou não dando certo, mas vamos gravar, está de pé o convite, vamos falar do Sergipe de São Paulo também, enfim, porque são pessoas que te admiram, gostam muito do seu trabalho, mas, às vezes, ela quer te ver falando de uma forma não técnica, ou ela quer ver como que você é como torcedor, como humano, enfim. E o que tem de gente que não sabe lidar com o emocional. Exatamente. Tem pessoas que não apostam no time do coração, tem outras pessoas que preferem porque conhecem mais o time, cada um é cada um. Então, eu comecei trazendo esse tipo de conteúdo, totalmente, não divertido, mas não maçante, sabe? Uma coisa para você dar uma relaxada, às vezes, está ouvindo ali. Conteúdo mais leve. Mais leve. Eu vou dar uma corrida, quero ouvir como o cara trabalha, às vezes, alguém que você admira e você quer saber como é a vida dele como pessoa. E você é apaixonado pelo Corinthians, já chegou aqui com o casaco do Corinthians, já falou várias vezes que vai com o Gabigol para o estádio. Como é que é essa relação sua com o Corinthians? Eu sou, desde o berço, literalmente, meu pai e minha mãe, ambos corintianos, meu primeiro macacãozinho ali foi do Corinthians e cresci assim, graças a Deus. Sua filha é corintiana também? Minha filha é corintiana, frequenta, ela começou em Parena com um aninho, o primeiro jogo dela foi em 2017, o primeiro jogo do brasileiro em 2017. Corinthians e Chape foi uma um gol do Jô. E ali ela foi em alguns jogos do Brasileirão, aquele campeonato a gente ganhou, então já foi uma boas-vindas, o campeão brasileiro em 2017. Ela foi no último também contra o Atlético Mineiro e começou a gostar. E, claro, não vai todos, como eu, eu costumo sempre, se tem jogo na Arena, eu vou, faz parte até da minha agenda, quando eu vou programar. A prioridade é o Corinthians. É, porque é minha válvula de escape, digamos assim, e sempre gostei. Agora no jogo da Champions, você cobriu a Champions ou você foi para o Corinthians? Para o Corinthians e Cuiabá. Foi? Pegou só o primeiro tempo ali ou não deu tempo? Não, eu até assisti até os 80 e pouco, mas eu assisti num barzinho ali do lado. Ah, ah. já que você está no estádio, você não consegue fazer treino por causa da internet, né? Não faço. Não só pela internet, mas aí não tem como, porque eu entro depois do gol. Como que eu vou comemorar um gol? Porque eu estou ali para fazer um jogo, para comemorar. Talvez se eu for um outro time, assistindo o estádio a um outro jogo, talvez eu conseguiria. Até pretendo passar por essa experiência para ver como é que é, mas não consigo. Quando eu estou lá, eu estou para... E os jogos fora de casa? Quando não é tão importante, eu consigo trabalhar, mas eu também tenho uma particularidade. Se o Corinthians está jogando, eu costumo trabalhar só o jogo do Corinthians. Porque como eu costumo hoje fazer até oito jogos, até um pouquinho mais de vez em quando, ao mesmo tempo, e claro, não dou foco para oito. Mas se eu sei que o Corinthians está jogando, eu sei que ele vai roubar a minha atenção. Então, aí, quando o Corinthians está jogando fora, um jogo não tão importante, eu consigo trabalhar, eu deixo ele na tela grande, digamos assim, no máximo mais um ou outro, ali do lado, porque vai roubar a minha atenção de qualquer forma. Enfim, é o coração, né? O importante é o apostador, o trader, se conhecer, saber seus limites. Dizer assim, o jogo importante, eu já não vou trabalhar. Já fico muito nervoso. Porque senão, vou usar a emoção na frente da razão e vai me atrapalhar. Exatamente. E ainda tem essa vantagem que como eu não preciso de uma leitura, não só o Corinthians, isso para todo torcedor, sempre vai achar que seu time está bem. Ou espera que ele vai ganhar o clássico. Exatamente. Sempre você acha que seu time vai ganhar o clássico. Então, o cara vai lá e coloca dinheiro nisso. É um passo para dar errado. Não importa qual time você torce, você sempre vai achar que seu time está melhor. Como no meu método, eu não preciso esperar gol nenhum, eu só entro depois do gol, ou eu xingo quando eu moro e entro. Aí, beleza, dá para conciliar. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Essa questão do torcedor, você tem que saber lidar realmente. Muita gente se atrapalha. E qual foi a experiência que você mais teve com o Corinthians no estádio? Cara, já tive algumas excelentes experiências. Vou citar duas. Uma foi... Putz, eu era muito molequinho aí em 2000, que foi campeão mundial no Maracanã. Na semana anterior, foi contra o Real Madrid aqui no Morumbi. A gente está aqui em São Paulo. E aí eu estava prestando o vestibular. Putz, e era... No dia da Fulvestre, quando a gente saiu ao Madrid. Falei, e agora? Não sei se minha mãe vai assistir, mas eu saí da Fulvestre no tempo mínimo porque eu tinha que ir para o Morumbi. Então, fiz a prova. Era treineiro ainda, não estava para valer. Beleza, não ia mudar minha trajetória depois. Mas saí correndo para o Morumbi. Mas o que marcou foi depois contra o Maracanã, contra o Vasco no Maracanã, que foi numa sexta-feira. Marcaram a final para uma sexta-feira. E, putz, eu queria ir. Consegui ingresso. Vamos, vamos. Daí uns amigos meus, meu primo, meu primo mais velho. Não, vamos comigo, um amigo meu também vai. A gente vai ficar na casa do amigo dele lá. A gente vai de carro. Beleza. Vamos. Aí, na quinta para a sexta de manhã, esse cara que a gente ia se hospedar, o cara morreu. Tipo, simples assim. Teve um acidente lá. O cara sofreu um acidente na quinta para a sexta de moto lá e veio a falecer. E daí o amigo dele falou, pô, cara, não dá mais para ir. Mas eu não conheci o cara. Falei, mano, eu vou. Se vira, vamos de qualquer jeito. a gente foi na hora, pegou o carro, foi. Eu nem dirigi ainda. Meu primo foi dirigindo tudo. E a gente foi se virar lá para ficar, para voltar no outro dia. Enfim. Então, foi uma que marcou, porque ganhou também. Sim, sim. Ajuda a marcar. E o ano passado, isso foi até algo que o trade me deu essa oportunidade. Financeiramente, eu consegui ir para a Argentina. Que é algo que eu sempre quis. Eu acompanho bastante futebol argentino, gosto muito. Sempre gostei do Boca. Foi contra o Boca. Foi contra o Boca. Jogão. Jogão. E a gente ganhou nos pênaltis. Eu sempre tive a curiosidade de conhecer o estádio do Boca, ir para Buenos Aires. Então, já estava realizando um sonho. E juntar isso, de ver o meu time lá e ganhar dos caras nos pênaltis lá, foi. Absurdo. Foi muito bom. Então, foi uma experiência fantástica. Por tudo que reuniu, pela minha vontade, por ser o Boca, por ser um estádio que eu sempre quis conhecer, foi muito bacana. São duas que marcaram demais. Fora, claro, todos os jogos marcantes. Gol do Paulinho contra o Vasco, no mesmo dia da defesa do Cássio contra o Diego Souza, um jogo que marcou bastante, os títulos. Mas, essas duas, por ser forte de São Paulo, acho que marcou um pouquinho mais. Com certeza. E o que você espera desse Corinthians agora com o Luxemburgo, cara? Cara, eu não sabia que ia ver esse lado. Está triste, né? Está triste. Não, eu só espero terminar o ano com dignidade. Na verdade, a gente não está terminando um ano só, a gente está terminando uma gestão. Acho que o problema do Corinthians hoje é político, é muito mais político do que dentro de campo, porque, se a gente for ver, são os mesmos jogadores que fizeram a final da Copa do Brasil ano passado. Então, eu esperava muito mais de rendimento do time hoje, mas parece que a coisa lá está realmente muito feia. Porque, claro, é uma bagunça. Eu nunca vi no mundo, não sei se você tem conhecimento de qualquer time no mundo que disputou as quatro primeiras rodadas do campeonato com quatro treinadores diferentes. Talvez seja inédito. E a gente conseguiu essa proeza. Loucura total. Loucura. Se você pegar esse ano, a gente teve a primeira rodada com o Lázaro, ganhou do Cruzeiro, depois teve, não sei se a segunda foi com o Danilo ou a segunda foi com o Cuca. Enfim, então foi uma com o Danilo, uma com o Cuca, uma com o Lázaro e a quarta rodada com o Luxemburgo. Então, quatro jogos, quatro treinadores. Pô, não dá, não dá. Hoje o futebol está muito, é muito alto rendimento, então, se você não tem uma organização fora, não vai ter milagre. E acredito muito em muitos dos jogadores que estão lá, que são bons, na minha opinião, que podem ainda render, mas se o clube não se estabilizar politicamente, vai ser difícil. Não acho que caia, não estou com medo de cair. Deus me livre antes de bater aqui na madeira, como já sofri isso em 2007. Mas também não tenho expectativa de excelentes resultados daqui para frente, é só terminar o ano e... Na Copa do Brasil pegou um adversário é o América? Pegou o América. E aí? Não posso negar que o sorteio foi bom. É melhor pegar o América agora do que já pegar o Flamengo, talvez. Tem chance, tem. Muito mais chance agora. E aí eu acredito, porque se chega numa semi, e na semi é clássico, Na semi é... Passando pelo... Eu acho mais difícil passar da semi até do que... Perdão, eu acho mais difícil passar das quartas do América do que passar da semi porque vai ser clássico, né? Obrigadoramente é São Paulo-Palmeiras. E aí sendo clássico, aí eu acho que nivela. Aí eu acho que nivela. Por mais que, num retrospecto recente, a gente esteja pior contra o Palmeiras e contra o São Paulo, não tão, porque na Arena a gente sempre conseguiu segurar o resultado, mas clássico... E aí cresce, torcida cresce, eu acho que a gente tem condições. Então gostei do sorteio, até gostei de pegar, preferia pegar o Palmeiras ou o São Paulo do que pegar o Flamengo. E se chegar numa final de novo, A torcida leva junto, né? A torcida leva. O Corinthians tem muito... Não só o Corinthians, o time de massa tem muito isso, deixou chegar, agora segura. Então, se a gente chegar de novo, senão a gente não vai perder para os caras não. Boa. Vamos ver, né? Muito bom, cara. Você, eu já vi uma postagem no seu Instagram de que você aproveita de vez em quando alguns jackpots, né? Eu utilizo esse termo. Como é que é? Qual é que é? Normalmente, como que seria esse jackpot? Na minha metodologia do ajuste, eu entrei ali contra o empate, por exemplo. O time fez o gol, estava 0x0 o jogo, o time fez o gol, entrei logo depois do gol contra o empate que eu sabia que ela ia subir um pouquinho, ia estabilizar. Mas aí, quando o time, o que tomou o gol naturalmente dá a saída, ele já perde a bola ou ele já não vai para frente, aí eu consigo segurar. Posso me dar o luxo de me segurar alguns segundos. Segundos ainda, não estou falando de eu vou ficar três minutos exposto. Não, posso ficar uns 30 segundos exposto e daí sai o gol de rajada, o time faz 2x0. Isso me paga muito, porque imagina a sua banca, você pegou um gol com 33% da banca, então, dá um lucro muito bom. Claro que eu tenho que tomar cuidado porque não posso tomar esse ataque, não posso pagar ataque nenhum. Mas, normalmente, o jackpot é isso que acontece, é um gol em rajada, normalmente do favorito, que eu sempre tento ficar mais, se for sair um gol de rajada, que seja do favorito, então, pegar um empate, ou se o favorito fez o gol, eu pego o back favorito e leio underdog ao mesmo tempo e aí o gol que sai. Esses dias teve do Bodo, se não me engano, o Bodo fez dois gols muito rápido e eu consegui, eu estava posicionado nas três leras, eu consegui pegar o back, Bodo, o leio empate e o leio, não lembro, o Rancan, se não me engano, e peguei o leio Rancan, então, eu estava posicionado nas três leras ao mesmo tempo e saiu o segundo gol. Pô, lindo. E esse é, realmente paga percentualmente da banca, que é um absurdo. Então, é o jackpot aí que... Nesse caso, você já entra com um stake menor, não é isso? Não. Com os 33%. Com os 33%, às vezes, não corresponde tudo. Hoje, porque como a minha stake cresceu um pouquinho mais, às vezes, não é tudo correspondido. Nesse caso do Bodo, não correspondeu ela inteira, senão seria, pô, aí paga o mês. Mas o tanto que correspondeu, o percentual da stake que foi correspondido, eu pegando o gol com ela, já é bem relevante. Que massa. Você tem uma mentoria, como é que funciona? Como é que faz para participar? Na verdade, não está ativa no momento, pretendo reativá-la no futuro breve. Mas como que surgiu ela? Foi um rapaz até que trabalhou comigo, outro aluno lá do EV+, também, que conheci ali no dia a dia de trabalho, e ele já trabalhava com marketing digital. Então, ele falou, cara, eu aprendi, você conseguiu me ensinar o que você faz, eu achei tão simples, porque não ensinar outras pessoas, talvez, que nunca trabalharam com o trade? E eu falei, pô, cara, bacana, mas, na verdade, não era meu foco tentar montar uma mentoria, contratar uma empresa de marketing digital, enfim, ou eu aprender e fazer um lançamento, nunca foi o meu foco. Ele falou, isso daí é o que eu faço, já era o trabalho dele, vamos tentar fazer junto? Eu falei, vamos tentar. Então, daí lançamos, fizemos três turmas, foram bem sucedidas, conseguimos os alunos que a gente desejava, ensinei, foi bem bacana, mas depois ele teve até um outro filho, então ele foi trabalhar mais com a esposa, acabou saindo um pouquinho dessa área e acabei não seguindo. Então, parei, mas por falta de tempo de eu me dedicar, enfim, foi uma decisão de focar mais no trade mesmo, nada que não possa mudar daqui a um, dois meses também. A mentoria é uma coisa que você acaba ensinando as pessoas e acaba tendo um contato com várias pessoas ali, trocando ideia, prestar um suporte também para essas pessoas, acaba ajudando muito, porque às vezes você faz um curso e o cara, você tem dúvidas e na mentoria você já tira as dúvidas, fica mais fácil. Na mentoria, ela não é só aquela aula gravada, então ele tem também algumas aulas gravadas, mas ele tem o contato direto comigo, seja num grupo, seja no Telegram, seja no WhatsApp e também no Discord, então eu consigo fazer um jogo ao vivo com o cara, compartilhar a minha tela e aí ele vai entender o porquê de eu ter clicado a um e oitenta e não a um e setenta e cinco, enfim, são algumas coisas, alguns detalhes e dúvidas que vão surgindo dos alunos que ele pode perguntar em tempo real, então acho que talvez seja esse o grande diferencial de uma mentoria, é uma mentoria coletiva, no caso, nunca vim de uma mentoria individual, talvez no futuro possa desenvolver, não fecho as portas, mas sempre foi em grupo, mas a grande diferença é essa, do cara estar ali no, que foi como eu aprendi também de tirar dúvidas em tempo real com o Tavares, com o Gabigol. Muito bom, cara, você também citou nos bastidores que costuma ir a todos os eventos de trade e de aposta, lá em 2017 no SBX, Betmasters, foi para Recife também, fui para Recife agora, e vai ter agora o BetExpo também, o que é que você procura nesse tipo de evento, o que é que você aprende? Cara, o principal acho que é networking, você conhece pessoas incríveis, são pessoas que você admira, principalmente quem está começando agora, admira o tal pessoa, você vai lá, você consegue conversar com o cara, às vezes você está tomando um café, pegando um pão de queijo ali, então você conversa, então acho que é muito networking, e esse networking acaba você aprendendo muita coisa, que são pessoas que você vai acabar conversando depois, uma ou outra coisa que já aconteceu, um outro problema que você teve, alguém te ajuda, eu cheguei a ter problema, um problema recentemente, não eu, mas uma aluna minha, com alguma casa, não lembro, mesmo se lembrasse não citaria o nome, porque seria até antiético, mas ela teve um problema com a casa que eu não conseguiria solucionar, mas o próprio Danilo, no caso, ele conseguiu dar um toque, porque ele tinha alguns outros contatos e resolveu, então são coisas que você nem foi lá pensando nisso, mas ele te resolveu um problema lá na frente só pelo fato de você ter conhecido, e também as palestras são sempre muito boas, os painéis que esses eventos fazem, então eu sempre gosto de estar presente o máximo possível, até quando foi lá em Recife fiz questão também de comparecer. Muito bom, cara, e quais são as redes sociais que o pessoal pode te encontrar? Instagram, Beto Rodrigues Trader, no YouTube também é exatamente igual, Beto Rodrigues Trader, e no Telegram é Beto Underline Rodrigues, mas pode me procurar aí no Insta, pode me seguir, eu vou deixar aqui na descrição para que o pessoal possa conhecer o trabalho do Beto, encontrar, tirar dúvidas, conversar. Será um prazer, manda mensagem lá que é sempre um prazer a gente receber dúvidas e até feedbacks, comecei a receber alguns feedbacks, até posto, quando eu tenho algum feedback eu coloco lá nos meus stories de alguém que começou depois de mim e eu consegui ensinar algo e essa pessoa conseguiu virar, recentemente, eu recebi alguns dias, o cara falou, pô, estou há dois meses vivendo disso e queria te agradecer porque você ajudou, algumas coisas que eu ajudei o cara, eu falei, o mérito foi seu, eu só talvez tenha tirado umas dúvidas, ele falou, não, mas foi fundamental alguns insights que eu recebi, isso é muito legal, então quem está começando é sempre muito bem-vindo a conversar, é bacana. E quais são as suas metas? Talvez daqui até o final do ano, a gente está gravando em junho, ou para o próximo ano que você tem em relação ao treino esportivo? Eu quero desenvolver, não desenvolver, mas eu quero talvez adicionar uma forma, um outro método ao meu, para variar um pouco também, não sei, o mercado também pode mudar muito rapidamente, ele não é eterno, nada é eterno, então eu pretendo uma meta profissional é essa de conseguir ter um outro método validado e que eu possa utilizar stakes até maiores da que eu utilizo hoje. Esse é um dos meus objetivos, para, enfim, claro, financeiro, para eu poder ganhar mais, poder ter uma variedade também maior, e também meta, é difícil, eu já tive algumas metas nos últimos anos, todas foram cumpridas até, minhas metas eram financeiras, eu quero ganhar tanto, e, pô, eu conseguia, às vezes, em março, eu consegui bater uma meta de um ano, então acho que foi erro meu na hora de calcular a meta, né? porque foi tranquilo, mas, enfim, talvez uma meta pessoal que eu tenha, como eu vou tanto assim nos eventos, é de um dia poder palestrar, um dia talvez estar do outro lado, não deixa de ser também um objetivo que eu tenho dentro de mim, e uma hora, uma hora vai chegar, assim como chegou o podcast, não me imaginava, pouco tempo atrás, não me imaginava participar de um podcast, agradeço novamente o convite, então é algo que chegou, e as coisas estão chegando, então talvez uma próxima seja palestrar, enfim, muito bom, palestrar não, porque eu não gosto muito da palavra, palestra não é algo que me agrada, mas agora no novo formato que estão utilizando painéis, fica mais fácil, que é um bate-papo ali, muito mais agradável, participar de um painel, participar de um painel, exatamente, muito bom, está no caminho certo, porque fazendo um trabalho bem feito, gerando network, é só questão de tempo para que as coisas aconteçam, se Deus quiser, então, ó, Danilo, muito bom, cara, quero agradecer sua presença aqui no podcast, no podbet, quero deixar o espaço para que você possa deixar para o público o seguinte esclarecimento, o pessoal que tem, que quer fazer trade, quer viver do trade, quer ter sucesso com isso, às vezes está quebrando a cabeça, o que é que não pode faltar, cara, para que o cara possa ter sucesso? Cara, disciplina, você tem que ser extremamente disciplinado, você não pode ser ganancioso, você não pode ter pressa, querer tudo para amanhã, porque nada é assim, nenhuma outra profissão, eu vejo o trader, o panter, são profissões, hoje, inclusive, eu vi um post do Neto nesses dias, que ele falou que apostador não é profissão, porque na hora de fazer a matrícula da escola, você não fala apostador, foi dias, acho que foi agora que ele postou alguma coisa disso, e eu passei por uma situação diferente, eu tive uma situação como essa que eu tive uma postura diferente, porque eu falei para minha filha, filha, se perguntarem na sua escola o que o papai faz, você fala, trader esportivo, se te perguntarem o que e você não souber responder, tudo bem, mas você fala que eu sou trader esportivo, para ela saber o que eu faço e que eu vejo isso como uma profissão, então, a dica que eu dou para quem está começando, veja como uma profissão, como qualquer outra profissão, e se você quiser ser advogado, você não vai ser advogado amanhã, você vai começar uma trajetória, para daqui a cinco anos, sei lá, começar a estagiar, enfim, você vai ser advogado daqui a muito tempo, e o trader é até muito mais rápido, mas não é de um dia para o outro, então, tenha calma, tenha dedicação, assim como qualquer outra profissão também você vai se dedicar, lead isso, veja o trader, veja o panter, enfim, o apostador, como uma profissão séria, como qualquer outra profissão séria, que se você se dedicar, se você investir seu tempo, você vai ser remunerado por isso, e bem remunerado por isso, e você, em pouco tempo, se a gente for comparar com outras profissões, é um tempo até muito curto, que você vai conseguir se dar bem, e, cara, se você tiver disciplina, se você fazer as coisas do jeito que elas têm que ser feitas, crescer gradualmente, se dedicar, não tem como dar errado, o pessoal, apostador, você vai para a posse, jogo de azar, é totalmente o contrário, eu acho um absurdo a pessoa falar que é jogo de azar, mas eu já nem discuto mais, porque talvez a pessoa não tenha conhecimento. A falta de conhecimento, exato. E eu acho que esse comentário que o Netuno fez, eu acho que foi mais uma crítica construtiva, para a galera poder realmente falar que é apostador, muita gente não fala, e até eu mesmo já tive a oportunidade de falar que eu sou apostador, e às vezes eu quero evitar desgaste, evitar perguntas, evitar conversa ali, e falar na outra profissão que eu tenho. Então, realmente, o ambiente que você está... Realmente, quanto mais você defender a profissão, quanto mais você divulgar, vai ser melhor para a comunidade poder entender também o que de fato são. Isso, e até para o crescimento da nossa comunidade como um todo. Exato. Isso vai ser bom para todos nós, e principalmente, porque vocês estão começando, vão abrir muitas portas, então, quem está começando é muito bem-vindo, por isso, não só eu, como você, como tantos outros, sempre deixam as portas abertas para a gente ajudar quem está iniciando, porque vai ser bom para todos. E é isso, encare com seriedade que o resultado vem, e quando vem, eu posso dizer que o trade mudou, eu já posso dizer que o trade mudou a minha vida, que eu tive algumas dificuldades, enfim, não posso reclamar também, o turismo ganhava, também ganhava dinheiro, mas hoje o trade já superou o turismo com tranquilidade, hoje eu sou muito mais feliz trabalhando, eu trabalho porque eu amo, isso não tem preço. Eu fui para a Argentina no meio da semana e tudo bem, você faz seu horário, tranquilo, deu tudo certo e não fez falta, não faltou nenhum trabalho nenhum, isso é ótimo, então o trade te dá essa oportunidade, não é só financeiro, é profissional, é pessoal, são tantas realizações e hoje eu já me sinto muito realizado, sei que tem muito ainda por vir, mas eu já me sinto um cara profissionalmente realizado no trade. Muito bom, parabéns. Obrigado. E para você também, óbvio. Agradecer pela presença aqui, quero falar que as redes sociais do Beto vai estar na descrição, que vocês vão poder seguir lá, acompanhar o trabalho dele. Mais uma vez, obrigado. Tamo junto, Beto. Tamo junto, todo mundo aí acompanhando aqui o PodBet, muitos outros episódios, tenha acompanhado também, eu também assisto outros episódios, e os próximos que virão, será um prazer acompanhar. Obrigado a todos vocês aí. Show de bola, valeu a todo mundo que acompanhou até aqui, e até o próximo PodBet. Tchau. 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 Tchau.